Oi pessoal, aqui quem tá falando é Nayara. Se você caiu nesse vídeo é porque você quer saber se o Rosa Amazônica realmente funciona. Será que o Rosa Amazônica tira as rugas, melhora as manchas ou é apenas mais uma dessas promessas milagrosas da internet? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te revelar toda a verdade sobre esse produto e também tem dois alertas de extrema importância porque tem pessoas perdendo dinheiro ao comprar o Rosa Amazônica ou até mesmo fazendo mal à sua saúde. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui a primeira informação que eu acho muito importante é procurar saber se o Rosa Amazônica é um produto seguro e sim, ele é um produto testado e aprovado pela Anvisa e a sua composição é 100% natural. Ele é um produto desenvolvido para quem está buscando melhorar as rugas, as linhas de expressão, quem está buscando rejuvenescer. Então quem tá aí incomodado com bigote nês, aqui o pé de galinha, pra quem tem manchas de melasma, acne, manchas de sol, pra quem quer buscar essa pele mais hidratada, mais visosa, o Rosa Amazônica foi feito pra isso. Porém, eu já vim trazer aqui meu primeiro alerta. Muito cuidado, gente, porque existem sim golpes na internet. Pessoas, infelizmente, má-intencionadas estão copiando o Rosa Amazônica e vendendo a fórmula falsificada. Então tem pessoas que estão perdendo dinheiro, ficando sem receber o seu produto ou pior, passando algo que não é testado na sua pele, tendo reações alérgicas. Então, não faça isso. Pra que isso não aconteça com você, você precisa buscar informações ou comprar apenas no site oficial. Pra te ajudar, eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Então não saia passando seu cartão por aí, não vá buscar o Rosa Amazônica Serum no OLX, Mercado Livre, Shopee, Blog. Nenhum desses lugares é autorizado a revender o Rosa Amazônica. Então pra você ter a sua garantia apenas aqui nesse site oficial. Bom, dito isso, vamos também ao principal, que na minha opinião é a fórmula. Então por que que tá fazendo tanto sucesso o Rosa Amazônica Serum? Qual é a fórmula? Existem quatro principais ingredientes dessa fórmula. Rosa Mosqueta, que tem propriedades cicatrizantes e clareadoras. O famoso ácido hialurônico, o colágeno verizol e o retinol. Juntos, eles são antioxidantes poderosos que causam a regeneração celular. Eles estimulam a produção de colágeno e elastina, hidratam a pele profundamente. Por isso que fica com esse aspecto de renovação, de rejuvenescimento. A pele fica mais viciosa com aquele aspecto de pele de pêssego, de pele de bebê. Que todas nós buscamos, até porque afeta muito a nossa autoestima. Mas se você tá aí com medo de perder o seu dinheiro, eu fui procurar saber. Existe uma garantia de 90 dias. Então sim, você pode tá testando o Rosa Amazônica no seu osso, na sua pele. Isso pra nós consumidores é muito importante, porque nos ajuda a comprar sem medo. E nós podemos ver que os produtores aí realmente estão comprometidos com o resultado real. O segundo alerta que eu vim trazer pra vocês também é muito importante. Cuidado com promessas milagrosas, porque milagre não existe. Caso você queira realmente esses resultados maravilhosos que as pessoas vêm tendo utilizando o Rosa Amazônica, você precisa utilizar ele da forma correta. Então o Serum Rosa Amazônica, ele foi produzido pra ser utilizado de forma tópica. Então você vai lavar o seu rosto, deixar ele limpo e passar um pouco de forma uniforme em todo o seu rosto. E esperar secar de 3 a 5 minutos. Ele recomenda ser utilizado pela manhã, mas pode ser pela manhã e pela noite. Pela manhã, antes do protetor solar e da maquiagem, ok? Se você fizer isso todos os dias, por um mês, dois meses, três meses, você vai ver o resultado. Não adianta tá passando um dia esquecendo dois. Não adianta passar 30 dias e falar, pronto, agora eu tenho uma pele nova e tá tudo bem. Não é assim, gente, porque milagre não existe. E você pode também contribuir pra melhora do aspecto da sua pele. Se você beber bastante água, se você se alimentar de forma saudável, tudo é um conjunto de fatores, não é mesmo? Então não caia nessa história de milagre. Mas você pode sim ter resultados maravilhosos. O Rosa Amazônica funciona, ele tem resultados comprovados. E eu espero muito ter ajudado você com esse vídeo. Então se você gostou, comenta aqui embaixo. Fala pra mim o que você tem achado do Rosa Amazônica. Se você já utilizou, se você gostou, se você não gostou. Eu e as outras pessoas queremos muito saber. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.